Ex-prefeito de Mimoso comemora seu aniversário em grande estilo. O empresário e ex-prefeito de Mimoso do Sul, Ronan Rangel, comemorou seu aniversário de 50 anos com tri elétrico e música na praça. Isso foi uma conversa que teve eu e meu amigo Janine, que é dono do Pop Rio, há dois anos atrás, e falei que queria comemorar meus 50 anos com a grande festa, com o povo. Que nem é toda época, você comemora 50 anos. E numa data muito marcante pra mim, porque foi em 1993, que foi o primeiro Memoreta, com 20 anos, que hoje está acontecendo mais uma relembrança de boas épocas da nossa história.